Olá família, família querida, tudo bem com vocês? Família, como vocês sabem, já devem estar sabendo, você que está entrando aqui no nosso canal Novo Impacto pela primeira vez, eu sou o Vitor, Geraldo Vitor, mas pode me chamar de Vitor. Então, hoje nós vamos dar uma pincelada no artigo 73 do decreto 5452 de 1º de maio de 1943. Isso aí você pode ter imagens, nossa, o que é isso? Isso nada mais é que veio a mudar o horário de trabalho para quem trabalha à noite. Trabalho noturno, né? Então, esse decreto ele fala só no trabalhador noturno urbano. Tá? Então eu vou só conversar um pouco com vocês aqui sobre esse decreto que Assim, de primeiro olhar, acho que não é importante, mas é importante sim, pessoal. Esse decreto, como eu falei para vocês, que está no artigo 73 do SLT de 1943, ele veio e fez algumas mudanças. Por quê? Até 1º de maio, até o dia, antes do dia 1º de maio de 1943, como nós hoje conhecemos, uma hora é quantos minutos? 60 minutos. Só que, como... Como havia muitos problemas com o trabalhador noturno, até por causa do adicional noturno, que sabemos que todo o trabalhador noturno tem o direito ao adicional noturno. Então essa lei veio para regulamentar, deixar tudo apaziguada sobre esse tema. Então, a partir desse decreto, uma hora, para quem trabalha à noite, uma hora não é 60 minutos. Uma hora é 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, todo trabalhador que trabalha noturno, quando ele trabalha 52 minutos e 30 segundos, já contabiliza uma hora. Até porque, se você analisar todos os trabalhadores noturnos, trabalha menos do que os trabalhadores que trabalham durante o dia, nem os trabalhadores diurnos. Justamente, por causa dessa diferença. Aí você pode perguntar, mas por que essa diferença? Justamente por causa do adicional noturno, que veio dar esse benefício para o trabalhador, dele trabalhar um pouco menos. As horas de 52 minutos e 30 segundos que completam a hora, é justamente para isso, para o benefício, porque sabemos da periculosidade que tem o trabalho noturno. Então, esse decreto veio justamente para isso, para apaziguar. Outro tema importante desse artigo da CLT, o artigo 73. Todo trabalhador que trabalha no período noturno, por lei, ele tem o direito de receber 20% a mais do que ganha aquele trabalhador diurno. E como assim, Vitor? Vamos supor, um porteiro. O porteiro que trabalha durante o dia. Se eles recebem mil reais, uma suposição por meio, por mês, de salário, o mesmo porteiro que exerce a mesma função, mas que trabalha à noite, ele tem que receber 20% a mais do que aquele porteiro que trabalha durante o dia, no horário diurno. Então, o artigo 73, de 43, é justamente para organizar tudo isso. Agora, depende, tem, você que é de outras profissões, você tem que consultar o seu senicato, porque existem categorias chamadas categorias especiais. Essas categorias especiais não entram nesse decreto. Eu estou me inferindo aqui, só o trabalhador noturno urbano, como um porteiro, tem outros profissionais que trabalham à noite. Então, em cima desse salário, em cima desses ganhos, desse trabalhador noturno, a rescisão contratual tem que ser contabilizada, tudo em cima disso. Apesar que, aí você, enfim, pergunta, pode estar pensando nesse exato momento, mas, e se a pessoa entra às 22 horas? Porque o decreto foi bem claro, estipulou, qual é o horário noturno? Você pode estar pensando, é a partir das 18 horas? Porque escureceu? Não. Então, lá no decreto e lá no artigo da CLT, o artigo 73, é bem claro. Para efeito legal, para efeito trabalhista, o horário noturno, nós temos que contabilizar, se inicia às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite, às 5 da manhã. Então, esse é o horário noturno. Se o trabalhador trabalha até as 6 da manhã, ele tem uma hora mais, uma hora extra, e essa hora continua sendo com 20% de acréscimo em relação ao trabalhador diurno. Se o horário extra, uma hora extra do trabalhador diurno, é de R$10,00, essa hora extra do trabalhador noturno, que passou das 5 da manhã, passa a ser de R$12,00, justamente por causa da categoria que ele se encontra, do adicional que ele tem direito 20% a mais do seu rendimento. Então, era basicamente isso, pessoal. Se pairou mais alguma dúvida em relação a esse tema, não tem problema. Coloca aqui embaixo, nos seus comentários, qual é a dúvida que ainda ficou em relação ao horário para o trabalhador urbano noturno, que eu teria o maior prazer de responder e sanar a sua dúvida sobre esse tema. um ponto importante desse decreto 54, 52, de 43. Essa função, trabalhador noturno, a lei proíbe, é expressamente proibido para menores de 18 anos. quer dizer, alguém que tenha menos de 18 anos, que falte um dia para completar 18 anos, não importa, não completou 18 anos, então, ele é impedido, a lei proíbe esse trabalhador ser contratado para trabalhar no horário noturno, que entendemos que é das 22 às 5 da manhã. É expressamente proibido, a lei trabalhista proíbe jovem, menos de 18 anos, trabalhar no horário noturno. Tá bom, pessoal? Obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.